Música Uma lombada mal projetada e sem sinalização, feita por moradores de forma artesanal, tem causado muitos acidentes aqui na Travessa Antônio Neri, no bairro do Machadão, na cidade de Ourem. A Travessa Antônio Neri se tornou uma via alternativa para aqueles que tentam fugir da fiscalização da barreira da Polícia Rodoviária Estadual e da Adepará, que fica localizada na PA-124, no bairro do Pinheirão. Por esse motivo, o trânsito é constante no bairro do Machadão. A moradora, senhora Vaníris de Souza, que reside na Travessa Antônio Neri, falou à nossa reportagem que a lombada foi construída por seu esposo após sua filha sofrer um acidente na frente de sua casa. A situação que aconteceu, que foi feito o quebra-mola aqui, foi justamente por causa da velocidade das motos, principalmente das motos, nem tanto dos carros. Aí aqui passa muito caminhão, carro, moto. Aí devido ao problema que aconteceu com a minha filha, que ela sofreu um acidente aqui na frente de casa, quando ela ia pegando um ônibus escolar, aí vinha uma moto e bateu nela. Aí ela bateu a costela dela no meio fio. Aí devido isso, eu, mas meu esposo, fomos lá na prefeitura para mandar fazer uma lombada aqui. Aí os pessoal da prefeitura, no caso, ficaram de vir fazer. Aí, no caso, como eles demoraram vir fazer, o prefeito disse que o meu marido poderia ir fazendo. Aí o meu marido foi, cavou, ajeitou, jogou ferro e fez. Depois, mais, passou uns dias, nós fomos lá para ver se eles vinham ajeitar, né, porque estava um pouco feio. Aí, então, eles mesmos mandaram o pessoal do prefeito, o prefeito, no caso, mandou o pessoal dele vir aqui, mandar ajeitar, né, o quebra-mola para ficar mais bonitinho. E com uns dias, eles iam mandar as placas para sinalizar, né, porque fica perigoso, assim, né, sofrer um acidente. Aí, quando deu ontem, no caso, teve esse acidente aqui, né, e as placas até agora e nada de sinalização, né, foi feito aqui. É exagerado. Ontem mesmo aconteceu esse acidente, era cinco e meia, estava saindo de dentro de casa, que eu ia comprar um frango lá na feira. Então, esse rapaz passou aqui, ele estava a 80 por hora, quando ele passou aqui, né, e os carros que passam aqui, a velocidade é horrível, né, e aí, no caso, como aqui é descida, né, aí esse rapaz que sofreu o acidente, ele não estava descendo, ele estava subindo. E era de dia ainda, né, não estava de noite. Então, aconteceu esse acidente, né, também dia de sexta, sabe, domingo, tem racha aqui de motos, né, são jovens passando, né, de moto aqui na velocidade muito alta. E aí, justamente, que aqui precisa, não só desse quebra-mola, né, mas de outro mar lá embaixo, porque aqui tem população, tem criança, né, e eu creio, assim, que esse acidente aconteceu, não poderia ter sido aqui, em outro lugar, porque a velocidade que ele estava era muito alta, né, poderia também ter batido uma criança, né, mais na frente. Devido a falta de sinalização na área, muitos motoristas acabam se acidentando. Foi o que aconteceu com um jovem de prenome Taleso, que foi surpreendido com a lombada na via. O mesmo caiu cerca de 20 metros após bater na lombada. Através de imagens que circulam pelas redes sociais, a vítima ficou desacordada e com várias escoriações pelo corpo. Uma equipe do SAMU foi acionada e prestou os primeiros socorros. Mas, devido à gravidade dos ferimentos, o jovem foi encaminhado para uma unidade de saúde fora do município de Ourem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho